E aí, hello galera, aqui é Magos Oblivion novamente, faz um tempo desde o nosso último vídeo né, vai valer a pena cara Eu estive jogando bastante Heroes of the Storm ultimamente, tanto live no Twitch quanto sozinho mesmo E eu juntei pra vocês alguns clipes engraçados, algumas coisas curiosas que aconteceram em algumas partidas que eu tava jogando Eu espero que vocês gostem desses clipes e bora pra eles Nesse clipe bem curtinho, a gente matou o Leoric no ar com uma explosão do Junk E parece que o Imortal dá uma espadada nele e mata ele Estava eu de Abatur colocando minas só na espera de um idiota pisar nelas E o Genji dá um dash bem pra cima delas Nessa partida esse Hagros não tinha acertado um ult sequer nos inimigos Ele ia errar esse aqui também, se não fosse pelo Keltu Zayt Genji achou que ia conseguir matar o Imperius e depois dar um dash pra longe Mas o Imperius foi mais esperto Trajetória e cálculos do Junk Rat nessa bomba perfeita pra cima da armadilha Mais uma situação de Minas de Abatur tendo lucro Agora o Ziratul explode e a Ana vende bônus No meio de uma contenda, eu de Mephisto resolvi Quer saber? Eu vou tentar pular na base e ver o que acontece Matei um Engoliu o Hunter de Suturino e o Junk fez um timing perfeito com o ult pra obliterar o Hunter quando ele saiu da barriga Nesse, por um milissegundo eu consegui escapar do Tassadar com o meu Abatur Não entendi muito essa Talvez o Diablo fosse um Bote ou talvez só um Idiota mesmo Mas eu dei muita risada Até mais, hein, Diablo Olha isso Tiro cego no escuro Headshot no Genji Orfeu achando que ver uma Abatur é kill garantida? Hehehe, não Toma uns tapos aqui pra prender Eu sinceramente achei que eu ia morrer nessa Fiquei chocado por conseguir escapar Assim ó, milésimos de segundo que me salvaram daquele ult do Butcher Não vão sobreviver Não vão sobreviver Quem disse que só o Garrosh e o Varya tem pra provocar O Anduin também provoca Não é uma compilação de clipes de Heroes of the Storm Se não tiver alguém com sangue no zóio Que se ferra nas torres querendo kill Aqui temos um time inimigo O Magos jogando de Muradinho Mesmo que eu, olha só Magos Dá uma olhada só na granada que eu solto com a Moraes Pra ferrar com o pulo de escape dele Ele tenta pular a granada só E ferra com ele Opa Magos, você errou o teu golpe Magos E o seu time está morrendo Magos E agora? O que você faz Magos? Nossa, se fudeu Ferrei com o pulo dele Nossa, se fudeu Estava eu defendendo a base com o meu Mega Ragnaros Só saca o ult que eu jogo Ult cego Headshot na Moraes Aqui o nosso amigo Hanzo está fugindo do Ult da Nova Eu de Zeratul venho ao resgate Hanzo vai ter que trocar de Quack Com certeza Será que a Chrome consegue escapar? Veremos Nesse clipe você consegue me ouvir falando com o meu grupo Certo Eu simplesmente me joguei no boss Seja o que Deus quiser Quer saber? Deus que dê me dá um boss Eles estão boss, né? Eu vou pôr mina lá pra ver Fica aí, fica aí Nossa, chegou demais Pra finalizar esse clipe aqui eu achei muito engraçado Tipo, vai, 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 vai Não, 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 volta, 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 volta Vai na fé Não tanta fé, não tanta fé, não tanta fé Ai meu Deus Tem mais aí? Tem mais aí? Entra na nave, entra na nave, entra na nave Entra na nave, entra na nave Foi muita fé ali, que que é isso? Tá gravando essa aqui? E esses aqui foram os melhores clipes que eu consegui nesse mês agora E pra finalizar aqui, antes da gente finalizar esse vídeo Eu vou compartilhar aqui com vocês mais dois clips Mas estes agora são do Hearthstone Esse primeiro clipe eu tenho que mostrar Eu não tenho dano letal aqui Mas eu tenho este canhão Sempre que um pirata é evocado Causa dois de dano a um inimigo aleatório Mas eu não tenho pirata nenhum Inútil, né? Não! Na minha mão eu tenho o Corvo Perturbador Sempre que lançar um feitiço Evoque um lacaio de custo dois Pensei Pode ser que evoque um pirata E eu também tenho o Portal Instável Adiciona um lacaio aleatório à minha mão Ele custa três cristais a menos Vamos deixar rolar agora e ver no que vai dar então E o que vem? Não veio o Pirata do Corvo Mas veio do Portal E custando zero Quer dizer que eu ainda posso usar o meu poder do herói Jogo ganho? Não! Lembre-se O canhão causa dois de dano em um inimigo aleatório Tem cinco alvos A chance de acertar na cara dela? 20% A chance de ter vindo um pirata nessas condições? Sei lá Ridiculamente baixa Chance de tudo dar certo? Esse segundo clipe aqui é no modo Campos de Batalha Só para vocês verem a minha estupidez Esse lacaio aqui causa um de dano no meu herói Cada vez que eu evoco um demônio E aí ela fica mais forte Eu esqueci disso E esqueci que eu estava com boom de vida Sim, eu fiz um face palm imenso no final Agora sim chegamos ao final do vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, deixem um like Se inscrevam no canal Vai ser uma enorme ajuda para o canal E lá é um comentário aí embaixo De qual clipe que tu achou mais legal Beijo vocês na próxima And peace!